vai de novo chegando, fizeram agora o municipal com segurança pessoal ó tem academia ali também tá vendo, vou passar o fio de novo ó tem ginástica, tem tudo, a corque das águas agora tá melhorando tá vendo vamos tentar passar por aqui, posso passar ai? posso passar ai? vamos apreciar lá eles dançando e os bobos filmando, olha lá, olha lá é só andando meu, monocirco vamos olhar, olha só que delícia, calozinho descentado, só faltava uma praia aqui né? vamos andar aqui, eu vou dar um percurso grande, olá pessoal tudo bem? bom, aqui eu vou dar uma volta aqui, vou retornar para o mesmo lugar não tem muita novidade aqui não, só ginástica ao ar livre e eu de monocirco olha só que vira, olha com quatro rodas, eu com uma só o pessoal tudo se divertindo a academia acho que virou atração para o pessoal ver passar por aqui, opa vem aqui de quatro rodas também, ó esse aqui é rápido, não tem nem diversão, viu? quase que me derruba bom, vou descer por aqui porque tem muita criança, monocirco, você sabe como é que é, desajeitado prontinho? vamos lá eu aqui estou desligando eu aqui estou desligando